Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanhos do Tetris aqui com vocês. E com o microfone novo. É sim, Alanhos com o microfone novo aí, rapaz. A voz mais limpa, a voz mais sedosa, a voz mais maravilhosa pra vocês aqui no vídeo. Olha só que coisa linda, entendeu? Depois dei um feedback aí, como é que tá esse negócio, rapaz, pra nós. Hoje é dia de jogarmos Puzzle Combat. Vocês pediram no nosso vídeo aí do Motor Combat que a gente fez, que a gente postou ontem aqui no canal, né? Então, agora tá na hora da gente jogar esse joguinho aqui de Tetris, que eu vou ser regaçado, porque eu sempre fui muito ruim em Tetris. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver como é que é o negócio. Mas, antes de continuar, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanhos. Aqui você já escolheu o Sub-Zero, pra poder começar. Sem dúvida. Então, vamos no embate do Scorpion e Sub-Zero. Não tem como, não tem outra. Esse aqui, eu não faço a mínima ideia de como é que joga. Tem que juntar as cor? Como é que é isso aqui? Eu acho que é o mesmo esquema de Tetris mesmo que a gente tá acostumado. A gente tem uns Pzinhos ali, pá. Ó, vai começar a cair as paradas. A gente pode virar aqui, ó. Eu não lembro como é que tem que deixar esse símbolo do mortal. Nós vamos deixar ele assim mesmo. Tem que juntar com o azul aqui, deixa eu ver. Ah, tá, tá. Tem que ser as cores iguais. Quê? O que que eles têm que descer, mano? Ah, ele desce sozinho. Nossa senhora, os bonecos tão se batendo ali, irmão. É, o bagulho tá louco ali. Vamos lá. Nossa senhora, eu sou muito ruim em Tetris, gente. Pelo amor de Deus, não reparem, tá? Esse aqui é um Tetris diferente. Esse aqui é um Tetris que ninguém é bom. Nossa senhora, Tetris Combat. Uh, nossa, eu vou tomar muito, mano. Eu já tô me fudendo aqui. Aqui, ó. Isso quebra, quebra. Lógico que quebra. Nossa senhora, meu escopio, ele dá uma porrada no seu subsecro. Eu acho que eu já liguei qualquer parada. Nossa, eu tô fudido. O Alan já entendeu o negócio, eu tô fudido. Vai que nem. Acho que eu já liguei. Você tem que ir juntando tudo. E aí, a hora que vem o símbolo do Mortal Kombat com a cor que você quer, você junta no montinho, entendeu? E aí, ele vai lá e quebra tudo. Acabei de reparar isso aqui, mano. É. Aqui, ó. Não bremei, olha lá. Nossa, mas eu tô muito fudido aqui, mano. Na vida. Meu amigo. Couch on 3. Tô misturado isso aqui. Meu Deus. Meu amigo, para de jogar bagulho na minha tela. Nossa, eu tô muito fudido da minha vida, velho, aqui. Você não tem noção, velho. Ele manda o bagulho verde. Vai se fuder. Não. Vem o... Eita, porra. Vem o dragãozinho verde pra mim também. Eu tô muito fudido na minha vida aqui, velho. Mano, tudo errado, velho. Eu tô juntando tanto vermelhinho aqui. Ué, o que aconteceu? Ah, mano. Eu tô fudido já. Não vem vermelho pra estourar, mano. Fiz bosta, fiz bosta. Não vem vermelho pra estourar, velho. Fudeu. Fudeu muito. Fudeu demais. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ai, ai, ai. Eu tô na linha do Fatality. Vou tomar, vou tomar. Nossa. Puta, errei. Errei. Você ainda viu uma bomba ali, mano. Você tá bem. Oh, bomba. Errei de novo, caralho. Meu Deus. Puta merda, mano. Eu tô errando tudo do bagulho aqui, velho. A galera assistindo esse vídeo tá pensando, mas esses caras são muito ruins, irmão. Aê. Pelo menos um. Nossa, me fudi. Olha o Sub-Zero ali, tipo... Não, não, não. Round two. Caramba, mano. Ah, beleza. A gente, pelo menos, agora entendeu mais ou menos o esquema, né? Exatamente. Do breguete. Então, vamos lá. A gente precisa que... Eu vou precisar que o dragão fique pra cima. E aqui, por enquanto, assim. Beleza. Aqui a gente desce aqui no azulzinho. No outro azulzinho. Nossa senhora, eu sou muito ruim em Tetris, mano. Beleza, vamos lá. Quebra aqui. Eu não sou nenhum Tetris Perfect aqui também, não. Olha isso, mano. O meu caiu estranho aqui só pra me fuder, velho. E? Meu Deus do céu, vai, vai. Aí, pronto. Ah, boa, boa. Obrigado, Ju. Ah, beleza. Aqui. Aqui. Não. Ah! Aqui. Miss Click. Os Miss Click do cacete. Aqui. Aqui. Vixe, segura essa, irmão. Nossa, me estourou, foi tudo aí agora. Ah, beleza. Deve dar uma estouradinha de leve aqui. Nossa, velho. Eu tô muito fodido na minha vida aqui, velho. Ai, ai. Nossa senhora, Alain, eu vou morrer. Você vai me dar uma fatalidade daqui a pouco, velho. Porque eu acho que quando termina aqui, você dá fatalidade no personagem. Nossa senhora, fodeu. Ó, gente, eu sou muito ruim em Tetris, velho. Eu sou muito ruim em Tetris, Jesus Cristo. Ah, ah, ah. O que que tem que fazer? Você que faz como? O que que é? Ah, não. O bonequinho que faz. Nossa. Meu olhinho voou na tela, você viu? Agora, agora, agora eu vou de Sindel em homenagem a... Deixa pra lá. Eu vou baratinha. Acho da hora, mano, o baraca do Deception, cara. Mó bizarrão. Tamanho do que? Tabela da Sindel, velho. Ah, sim. Eu me distraí com uns bichos se batendo ali, velho. Ô, Jogo, você tinha que descer essa merda aí, mano. Desse jeito, rapaz. Puzzle Combat. Caution 5. Nossa. Nossa senhora. Só tô vendo os bonecos se batendo ali, filho. Igual louco. Nossa, devia ter mandado... Nossa, eu fui muito burro, mano. Devia ter colocado ali no outro. Eu tô concentrado aqui, mano. Parece até campeonato, você é louco. Eu tô vendo aqui, hein. Baraca, só dá as cabeçadas. Meu Deus, mano. Eu só me foda nessa porra. Nossa, mano. Eu tô muito ferrado. Riem, tome. Riem. Louco. Ah, mas olha o tanque caiu de novo. Tá louco, irmão. Nossa, eu tô muito ferrado na minha vida aqui, velho. Ah! Boa. Beleza, Jogo. Obrigado. Ai, ai, você vai me matar. Não, não. Puta merda. Deu certo. Véi. Que sacanagem, mano. Que sacanagem esse jogo, véi. Vamo lá, deixa aqui cair, pronto. Aí. Galera, deve tá olhando e falando assim, que que o Alanis tá fazendo ali, colocando as peças tudo tortas daquele jeito? Naquela torre ali, né? É. Aguenta aí. Porra, naquela torre. Isso aí, vê a hora que cai as peças aleatórias. Nossa, quando cai essas peças aleatórias mesmo, fode a vida, né, mano? Olha aqui, cara. Aí ele me manda uma pecinha amarela, nada a ver, mano. Você tá ligado que essas peças aleatórias aí, cada vez que a gente faz ponto, que estoura do outro, né? Sim. Sim. Eu tô querendo jogar, você tá falando hoje não, Alanis. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Mas, mano, mas que porra, véi. Não para de cair essas merda em mim. Mano, ele deu um gancho na single ali, e ele ficou tipo assim, olha pra single. Toma aí o gancho aí, trouxa. Ah, beleza, cara. Nossa, eu tô muito fudido. Nossa, eu tô muito fudido. Nossa, eu tô muito fudido. Eu errei ali, mano. Brincadeira. É, Alanis, já era. Eu preciso de um dragãozinho vermelho. Tudo de o quê? Olha que da hora, mano. Nossa, mano, olha que cara da Cyndel, mano. O que você fez com ela, véi? É isso daí, minha gente. Ó, já estamos com 11 minutinhos aí de vídeo, Alanis. Acho que já tá bom dois partidinhos aqui pra galera relembrar esse puzzle combat. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Gostou, Alanis? Cara, fazia tempo que... Na verdade, eu acho que eu nunca tinha jogado puzzle combat antes, cara. Na época que saiu esse jogo, eu não gostava de... Esses minigames de Mortal Kombat. Eu achava que era bobagem, sabe? Então foi muito legal. Foi bem divertido, cara. É muito legal ver os bonequinhos se batendo e a gente sofrendo lá no negócio, descendo, cara. Os tetras lá do... Mas é isso daí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Comentem aqui embaixo, deixem seu like, dêem seu feedback. Se vocês querem que a gente traz mais vídeos desse joguinho aqui, do Mortal Kombat. Tem o puzzle... Tem o Chess Combat lá também. A gente vai ver se a gente faz alguma coisa relacionada a ele também. Acho que é mais longo ele, o gameplay dele, entendeu? Mas a gente vai ver direitinho. Deixa aqui embaixo as opiniões. Deixem o like e compartilhem, que é muito importante também, gente. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho